E no programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff falou sobre os investimentos e os leilões em portos, aeroportos, ferrovias, rodovias e também o pré-sal. Vamos fazer novos leilões de portos, aeroportos, ferrovias e rodovias. Estes leilões vão injetar bilhões e bilhões na economia, gerando centenas de milhares de empregos. Vamos também leiloar em outubro um imenso campo de petróleo do pré-sal, o campo de Libra. Ao longo dos últimos 100 anos de exploração do petróleo no Brasil, acumulamos de reservas 15 bilhões de barris equivalentes de petróleo. Só o campo de Libra tem um potencial de reserva entre 8 a 12 bilhões de barris equivalentes de petróleo.